Hoje tem música aqui do nosso Tendituto, deixa eu apresentar a ele, Cadu Dinamite, moço. E esse nome vem de hoje, você explode tudo, Cadu, como é isso? Na verdade é, bom dia, né, Chico? Bom dia, prazer estar aqui com você nesse dia. O nome Cadu Dinamite não tem nada a ver com a música. Saí lá de quando eu era adolescente e colocaram Cadu Dinamite porque eu jogava bola, né? Só dava chute de dedo, de pico. O menino dizia que eu era doido, que meus chutes eram só de bomba. Aí disseram que eu era terrorista, essa coisa toda. E começaram a colocar meu nome de Cadu Dinamite. É uma explosão de som. Agora, Cadu, me diz uma coisa, eu vi lá na sua descrição que você é multi, né? Você é cantor, compositor, você é comediante, você é apresentador, você é estudante. Como é que dá conta dessa vida tão tumultuária? É, muita gente até pergunta como é que eu dou conta disso tudo, né? Mas eu sou eclético, né? E a gente hoje vive num mundo que a gente tem que fazer, tem de tudo, né? Fazer de tudo na nossa vida para que a gente possa viver. E, graças a Deus, a gente consegue estar fazendo tudo isso com o tempinho que vai sobrando. A gente vai colocando. A questão do comédia é porque eu tenho alguns personagens, né? Eu tenho alguns personagens e a gente sempre faz... Inclusive, um dos personagens, em breve, eu vou trazer ele aqui no seu programa. Já fica mais do que certo. Que é a Samanta Sabugo, ela manda todo mundo se lascar. Olha aí, pelo amor, você não vai mandar a gente. Hoje não vai se lascar não, mas em breve a gente vai estar aqui. Tá certo, Cadu, é o seguinte, a gente vai conversar aqui no decorrer do programa inteiro, mas agora a gente vai para o nosso intervalo comercial. Você não desgruda daí, você já sabe que a gente vai com música, música boa. Cadu, não explode tudo não, tá? Mas manda a ver daí. É uma exclusão de alegria. Tá certo, vamos. A gente volta já, vamos de música. Tem de tudo! Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Feitei de tudo Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer E não chegou ao fim E não chegou ao fim Eu quero ser feliz 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 E não chegou ao fim